Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar. Portugal saiu vitorioso não só no jogo de apuramento para o Euro 2016 frente à Arménia, como no particular com a Itália. Começamos por aí este Moeda ao Ar com a análise de Rui Calafate, António Pinho Cardão e Rui Ranjão. António Pinho Cardão, Ronaldo acabou por safar aqui a seleção com três golos, num jogo que terminou 3-2 para a equipa das Quinas. Perante este resultado apertado, parece-lhe que as opções técnicas de Fernando Santos têm sido as mais adequadas, principalmente este fato de manter Cristiano Ronaldo como ponta de lança. Eu julgo que sim, mas não tenho muita competência para entrar, de facto, nesse domínio. Agora, eu tenho uma confiança muito grande nos critérios de Fernando Santos. É um indivíduo ponderado, muito experiente, conhece muito bem o futebol nacional, conhece os jogadores, conhece o futebol internacional e julgo que ele vai escolher ou escolhe em cada momento aqueles jogadores, aqueles atletas que melhor poderão satisfazer os objetivos que neste caso, de facto, seria ganhar. Quanto ao facto do Ronaldo jogar a ponta de lança, acho que é também uma opção perfeitamente natural. Muitas vezes fala-se, portanto, nessa possibilidade, julgo que não é a primeira vez em que tal aconteceu e julgo que o Ronaldo, apesar de tudo, é o melhor, apesar de tudo, enfim, dadas as circunstâncias, é o melhor ponta de lança nacional. O melhor ponta de lança, o melhor extremo de direito, o melhor extremo de esquerda. Acho que está, de facto, muito bem. Eu não pude ver o jogo completamente, mas naquilo que vi, não gostei muito da exibição, mas, de facto, atingiu os objetivos, que de facto era realmente o que interessava. Agora, Portugal tem que ter algumas cautelas, porque a Arménia é uma equipa que está muito mal classificada no ranking. E as dificuldades que Portugal teve perante a Arménia, enfim, portanto, fazem pensar um bocadinho que Portugal não tem uma equipa tão maravilhosa como alguns dizem que terá. E também custa a compreender como é que Portugal está, portanto, muito bem classificado no ranking com as exibições que tem feito. Apesar de tudo, tem ganho e, portanto, isso é o que conta para o ranking, não contam as exibições. Mas, a jogar assim, julgo que aquele sonho do Fernando Santos de ser campeão, enfim, portanto, é de grande otimismo. E o que achou do encontro particular com a Itália, uma vitória 39 anos depois? Enfim, é uma vitória que acontece. Eu creio que a Itália também não jogou com a sua melhor equipa, Portugal, de facto, também não. Foi um jogo, enfim, sofrível e acabou com uma boa vitória portuguesa. Enfim, portanto, isso satisfaz-nos, independentemente da qualidade do jogo também. Rui Calafate, a jogar desta forma, a seleção, terá alguma hipótese de vencer o europeu? Eu acho, sinceramente, que é um objetivo importante. O Fernando Santos meteu, como esse sendo o grande objetivo, acho que é difícil. Sinceramente, acho que é difícil, mas temos sempre que acreditar. Agora, estamos bem lançados. Lá na Arménia, ganhámos ou não ganhávamos, nunca tínhamos ganho. No dia, exatamente, de Santo António, parece que foi o dia de São Cristiano Ronaldo, porque ele meteu os três golos, senão não ganhávamos. Com o Fernando Santos, eu nunca vou estar à espera de grandes exibições, sinceramente. Eu vi o que ele fez na Grécia e, portanto, eu acho que ele vai jogar o suficiente para ganhar. E o Fernando Santos, eu nisso sublinho as palavras do António, eu também tenho confiança no Fernando Santos. Podemos não gostar de algumas opções. Eu, por exemplo, acho que o Fábio Coentrão devia de ser o defesa esquerdo titular e não o Eliseu, sinceramente. E depois arranjar outra pessoa para o meio-campo, outro jogador para o meio-campo. Mas acho que as opções poderão ser contestadas, mas acho que é um homem sério, é um homem honesto e acho que vai escolher sempre os melhores em cada momento. Relativamente à Itália, o que foi interessante de ver foi que, de facto, se deram mais oportunidades a novos jogadores, que é importante, portanto, o Vieirinha foi titular, o Zé Fonte foi titular, o Danilo Pereira, que foi titular. E, portanto, alarga-se um bocadinho o número, as opções, o número de jogadores para opções do Fernando Santos. E criam-se novas oportunidades também a jogadores que têm aparecido e, portanto, eu acho que isso é positivo. A vitória sobre a Itália é uma vitória simpática. Tanto nós como a Itália não jogamos com a totalidade dos titulares. Mas eu acho que, sobretudo em termos morais, era importante há 39 anos que não ganhávamos e, portanto, em termos morais é importante, ainda sobretudo numa fase em que não nos podemos esquecer que no futebol, às vezes, o fator psicológico também conta. E nós, efetivamente, na última participação no Mundial, tivemos uma participação medíocre. E, portanto, muitos destes jogadores que jogaram na seleção ainda estão marcados e, sobretudo, os adeptos ainda estão marcados pelo que se passou no Brasil. E, portanto, todas as vitórias são importantes para que os jogadores ganhem nova confiança para estes novos desafios e para este grande objetivo que o Fernando Santos tem. Mas parece-lhe que a seleção está dependente da prestação de Cristiano Ronaldo. Como alguém disse, acho que foi o próprio Fernando Santos, onde há Cristiano Ronaldo tem que ser sempre dependente de Cristiano Ronaldo. E, portanto, eu acho que temos que alargar. Acho que Portugal depende muito, sem dúvida, mas também o Real Madrid depende. E, portanto, se nós tivermos outras opções, temos que construir um modelo que seja integrador das melhores capacidades dos nossos jogadores. Por exemplo, a Inês perguntou sobre o Cristiano Ronaldo ser ponta de lança. O novo treinador do Real Madrid, o Rafa Benitez, já assumiu que vai contar com o Cristiano Ronaldo para ponta de lança. Se me perguntam se é o melhor lugar para ele, não. Eu prefiro que ele jogue nas aulas para depois poder fazer diagonais e poder rematar. E acho que é muito mais concretizador, mais mortífero, mais temível dessa maneira. Eu acho que toda a equipa deve estar num pleno. E eu, sinceramente, ainda ontem vi o jogo de Sub-21. Não tem nenhuma estrela como o Cristiano Ronaldo. Tem muito talento, mas aquela equipa está bem construída. Portanto, eu acho que a equipa principal de Portugal deve ser um todo, deve contar com as suas individualidades e ser um todo. E estar bem aliada, aproveitando sempre os melhores. Acho que, às vezes, os excessos que podem ser postos nos ombros do Ronaldo podem tirar alguma responsabilidade aos outros. E eu acho que todos os jogadores, quando entram em campo, seja nos clubes, seja na seleção nacional, têm a obrigação de fazer o melhor. E, portanto, a seleção não deve depender de Cristiano Ronaldo, deve depender, sim, do esforço e das competências de todos os jogadores. Rui Rangel, o apanamento está praticamente assegurado. Falta apenas um ponto, mas voltaram-se a sentir as dificuldades da seleção portuguesa. O que é que falta a esta seleção? Falta ainda muito trabalho. Falta alguma coesão de procedimentos, de princípios. Não obstante o Fernando Santos ser um treinador com muita experiência, com uma vastíssima experiência a nível do futebol nacional e internacional, mas, evidentemente, ele tem um futebol muito prático, com um zero. E, portanto, para concretizar, para atingir um objetivo. Agora, falta ainda muita coisa. Por exemplo, o Coentrão, na primeira posição que foi colocada, não resultou. E, tanto é que ele teve necessidade de, de facto, fazer um rearranjo e ocupar o espaço que não estava a ser ocupado, porque a Arménia teve várias oportunidades, várias oportunidades. E, portanto, a defesa estava, de facto, completamente... Andava aos papéis. Não fosse o velhinho, entre aspas, do Ricardo Carvalho, a ir a todos os lances, provavelmente, se calhar, Portugal não tinha ganho. E se não tem a sorte, porque é uma sorte abrir com um penalti sobre o João Moutinho, evidentemente teria muitas dificuldades em concretizar. Porque, até esse momento, as oportunidades foram todas da Arménia. Todas. Não foi um grande jogo. Obviamente que não. Não gosto... Acho que o... Evidentemente, nós temos uma carência no nosso futebol de pontas-lança. Embora o Éder dê uma boa prestação agora no jogo com a Itália. Mas não temos grandes pontas-lança. Não é a posição mais feliz para o Ronaldo. Evidentemente. Embora o Ronaldo possa jogar... Estou convencido que até é a guarda-redes. Mas não é a melhor posição e, portanto, como flanqueador é melhor para fazer depois aquilo que ele sabe fazer, como ninguém. Agora, evidentemente que é preciso olhar para isto como um todo. O desafio é, de facto, um desafio ambicioso. Ganhar, digamos, o Campeonato da Europa, obviamente que é um sonho. Muito difícil, do meu ponto de vista, de ser... É que toda esta qualificação tem sido bastante difícil para Portugal, apesar de não estar um dos grupos mais fortes. E estar num grupo acessível. Razoável. Um grupo acessível. Embora isto de acessível em futebol é sempre complicado, mas era o grupo dos grupos mais fracos. E, portanto, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, com equipas de menor valia, a ponta-lança resulta. Se forem equipas com marcações muito cerradas, dificilmente o Cristiano Ronaldo da ponta-lança é o mesmo Cristiano Ronaldo a jogar nas aulas. E, portanto, atingimos o... Demos um passo de gigante para a qualificação, que esse é o objetivo. Evidentemente, num campo difícil, num jogo difícil, ainda por cima com uma tradição de não vitórias da parte da equipa da nossa seleção. Mas, obviamente, julgo que o apuramento... O apuramento de Portugal está a um ponto do apuramento e, portanto, estou convencido que isso é fácil de atingir. É fundamental ficar em primeiro, porque a Dinamarca também ganhou, não é? Embora haja uma diferença ainda pontual, três pontos, creio eu, entre Portugal e a Dinamarca. E, portanto, o primeiro objetivo está alcançado, que é, de facto, atingir... Este jogo era decisivo, era absolutamente fundamental, absolutamente crucial, para que Portugal pudesse atingir os seus objetivos. E, portanto, depois iremos ver, no futuro, que jogadores é que estão melhor preparados, quais são os jogadores que devem entrar. Eu também prefiro que o Coentrão regresse à posição criada pelo Jesus e, portanto, construída pelo Jesus, originada pelo Jesus. Portanto, que ele volte a essa posição. Acho que rende muito mais. Mas o objetivo está atingido. Quanto ao jogo da Itália, foi um jogo a brincar, evidentemente, mas os jogos a brincar também ninguém quer perder. Portanto, atingiu o objetivo, ganhou, quebrou uma tradição, mas não faço nenhuma avaliação, ok, positiva, mas daí não retiro nenhuma consequência, retiro sim com o jogo da Arménia. E, portanto, o objetivo, neste momento, julgo que está alcançado Portugal, ser apurado para o Europeu. A marcar as páginas dos jornais nos últimos dias, começa a estar aqui as transferências dos jogadores, o mercado de verão. Começa aqui a loucura também dos preços falsos. Já em muitos negócios, um dele é da possível saída de Maxi do Benfica, com o Porto a oferecer aqui 4 milhões de brutos por ano, é isso que se fala. Parece-lhe que o jogador vai mesmo abandonar a luz. Esta é sempre a época das danças de cadeiras, não é? Das danças de cadeiras e, portanto, das mudanças de hoje. Não há, é de facto, uma tradição. Quebrou-se um bocadinho aquela tradição de, nos defesos anteriores, não me lembro, de facto, de circunstâncias destas, de os jogadores transitarem, transitarem lá para fora, sim, de transitarem para os principais rivais, não tem sido muito comum. Não tem sido muito comum. E, portanto, houve uma fase que isso aconteceu, depois quebrou-se um bocadinho essa situação, e agora penso que estamos a reiniciar essa fase. Não vejo nada de... Nós vivemos ainda muito com o sentimento à flor da pele, não vejo nada de transcendente nisso, evidentemente, que é uma opção que o jogador terá que fazer do ponto de vista dos seus objetivos profissionais. Sei que esse é um dossiê que ainda está aberto e, portanto, que ainda não está fechado. Ainda há, digamos, a possibilidade do Maxi ficar no Benfica. Eu gostaria que o Maxi ficasse no Benfica, porque Maxi e Luizão representam aquilo que é a mística benfiquista e, portanto, gostava que o Maxi ficasse, que ponderasse os oito anos que está no Benfica se, de facto, vale a pena fazer a troca. Parece que isso é um sentimento que os jogadores deviam ter em conta quando estão muitos anos ficando. Tutti quanti. Ou seja, sentimento, mas depois há a profissão. E, portanto, ninguém obriga que o Maxi seja do Benfica. Ou seja, os jogadores vão ganhando, de facto, essa relação sentimental, mas tiverem que mudar, porque, do ponto de vista negocial, estamos a falar do negócio, do ponto de vista negocial, as condições não chegaram a acordo, evidentemente que eu não critico, que o jogador vá para o clube que entender. Eu, por exemplo, critiquei o Jesus pela forma como as coisas foram feitas. Agora, não critico se... Sei que o dossiê ainda está em aberto, sei que ainda há negociações, sei que o Benfica não é as quatro épocas, é duas épocas que oferece. Os valores também são diferentes do valor que é oferecido pelo Porto. O Maxi é um grandissíssimo jogador, mas tem a idade que tem, e, portanto, há aqui um conjunto de fatores que é preciso ponderar. E, portanto, se não chegar a acordo com o Benfica, poderá desaguar nas águas do Futebol Clube do Porto, como também se dizia, por exemplo, parece que o Sporting já fechou esse dossiê, que era o dossiê Carrilho, penso que já está fechado para os lados do Sporting. Portanto, tudo se diz e, portanto, ainda é um processo reversível e eu gostava que fosse reversível. Se não for, evidentemente, desejo toda a sorte ao Maxi, menos quando jogar contra o Benfica. E o Benfica já pensou que em potenciar substitutos para o Uruguai? Já tem, já tem, já sei que tem, sei que tem, não irei dizer, mas sei que tem já. Portanto, ou seja, há perspetivas de negociação, obviamente, de outros jogadores que possam fazer, digamos, aquela posição. Aliás, Comunicação Social já revelou um ou dois e, portanto, evidentemente que era o que faltava, que nenhum jogador está acima do Benfica. Nenhum treinador está acima do Benfica. E, portanto, se não se consegue fazer o acordo, se não se consegue fechar o acordo, naturalmente que o Benfica, como grande que é, procura logo encontrar as opções certas. E eu sei que o Presidente e a Direção do Benfica estão a trabalhar nesse sentido. No entanto, sei também que está a tentar trabalhar na posição de que o Maxi inverta a sua posição. O Maxi tem um empresário muito difícil, muito complicado, e, portanto, as negociações muitas vezes não são fáceis, mas sei que também é um desejo do Presidente que o Maxi pondere, reponder, reflita e veja se, de facto, vale a pena a mudança. Rui Calafate, o Sporting vendeu o Cedric por 6 milhões e meio, é já um reflexo aqui das opções de Jorge Jesus, ou era apenas o jogador que queria mudar o rumo e seguir para outros campeonatos? Para já, do Sporting certo, efetivamente é essa venda que eu acho um excelente negócio. É um excelente negócio porque era um jogador que dificilmente iria renovar pelos valores que o Sporting ofereceu. O jogador não estava muito inclinado a aceitar a proposta do Sporting. Como tal, a partir de janeiro podia assinar por quem quisesse, portanto, 6 milhões e meio, mais 15% de futura transferência, acho que é um excelente negócio pelo Cedric. Também não era nenhum jogador excepcional, é Sportingista, respeito, agradeço o trabalho dele, agradeço os 16 anos ao serviço de Sporting, mas também não é nenhuma estrela do futebol mundial. Portanto, acho que é um excelente negócio. Relativamente a este negócio do Maxi Pereira, ou possível negócio do Maxi Pereira, gostava de dizer alguma coisa. Há um escritor grego da Grécia Clássica, que era o Sófocles, que escrevia tragédias, dizia que havia algo de ameaçador nos silêncios muito prolongados. E eu estava a achar muito estranho o silêncio do Futebol Clube do Porto nestes processos. Portanto, acho que tinha que vir uma bicadazinha do Porto em qualquer lado. E, portanto, acho que é normal... É uma bicada? Agora irem buscar o Maxi Pereira, que é o subcapital do Benfica. Está bem, mas o Sporting também deu uma bicada. A gente usa essa metáfora com o Jesus. Mas, de facto, acho que, sinceramente, e isto agora dizendo isto, eu acho que o Maxi tem aqui dois problemas. Eu acho que o Maxi tem 31 anos. De facto, com o salário que lhe é oferecido pelo que é de tanto do Benfica como, possivelmente, pelo Porto, de 2 milhões de líquidos, acho que é uma coisa, perfeitamente, que está a aproveitar neste momento o momento e a entrar no leilão por causa destas questionugas e guerras que há neste momento do mercado. Depois, segunda coisa, eu, como escrevi no início da semana, porque não sei se se lembram, também se falou que poderia haver hipótese do Maxi ir para o Sporting. Eu disse logo que não queria o Maxi ir no Sporting por um motivo. É que se ele fosse para o Sporting, estava todos os jogos expulsos. É porque colinhos só mesmo no Benfica. Portanto, eu devido que o Maxi Pereira, que vá para o Porto, que não venha muito mais vezes para a rua. Atenção, quero dizer isso. Agora, queria dizer ainda mais duas coisas. Relativamente ao mercado, vai haver aqui algumas dificuldades, sobretudo por causa das questões dos fundos. Por exemplo, o Sporting não tem as ligações nem com o superempresário que é o Benfica, como no Benfica Tanque é o Jorge Mendes, nem as ligações que o Porto tem como diversos fundos que têm. Por culpa do seu Presidente. Então, assuma. Assuma lá, por culpa do seu Presidente. Foram opções que ele tomou, e tivemos esta semana um bom exemplo, a inquirição da Doyen, e portanto, tudo isto é assim. Não ponha o mal nos outros na casa dos outros, ponha na sua. Não, eu estou a dizer que por causa destes motivos, tanto de um lado o Benfica que tem o apoio do Jorge Mendes, mas em termos principais, o Porto continua com vários fundos. Aliás, nós vimos a panóplia de testemunhas que foram levadas pelo fundo de Doyen, que envolvia uma série de Presidentes, não diga lá quem é que suportou a transferência dos dois? Ainda não sei. Eu já disse aqui no programa que não sabia. Estava que dissesse. Mas eu não sei. Não posso dizer que não sei. Não foi anunciado. Mas tenta lá investigar. Eu já tentei investigar. Eu já tentei investigar. Eu acho que sim. Até se pode dar o caso e se pode ir rasgar o contrato. O que, o quê? Até se pode dar o caso para rasgar o contrato. Já não acredito. Já fez com a Doyen, com a sua mague, com o treinador. O Presidente já escolheu que é dinheiro próprio, temos que acreditar-se. Também temos uma certeza de uma coisa. Você acredita no Pai Natal? Não. Eu não acredito em Pai Natal, nem no Presépio, nem no Borreio. Agora, o que eu posso dizer é uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem sem pode. Portanto, em qualquer relatório e contas, tanto na próxima vez para a CMVM, vamos lá ver tudo. Portanto, todos nós sabemos isso. Agora, este mercado a chamar a atenção é do que se está a passar com o mercado. E dei o exemplo do Cédric, falámos que foi um gestante negócio, do Porto, ainda não o conheço. Há este movimento do Danilo poder ir para o Porto deste pormenor. Qualquer jogador médio, hoje em dia, e estamos a falar, estou a falar de mercado internacional, já vale no mínimo 5 milhões de euros. Um milhão de contos na moeda antiga. Eu considero, de facto, neste mundo, que isto é um mundo que é uma loucura. E quando nós ouvimos falar qualquer jogador médio sai entre 5 a 10 milhões. Estamos neste momento a falar de se bater o possível recorde de maior transferência do mundo com o Polo Pogba dos Juventus para o Manchester City por 124 milhões de euros. Isto são números perfeitamente astronómicos. Eu acho que há uma altura em que o futebol vai ter que parar. Claro que nós vimos ainda no programa da semana passada que as receitas do futebol aumentaram e continuam a aumentar significativamente. Mas há um momento em que as pessoas têm que parar. Porque é assim, quem move o futebol são as estrelas lá dentro do campo. Mas depois são os adeptos. E os adeptos, há onde chegaram a uma altura em que se vão perguntar. Desculpem lá. Então, mas nós estamos em crise europeia, crise mundial. Não temos que o mesmo dinheiro que tínhamos nos bolsos como no passado e estamos a ver estes números astronómicos. É porque, eu que não sei se se lembra, há uma frase, agora vamos ter eleições e acho que isso vai ser uma eleição muito, eleições legislativas, e houve um ministro das Finanças brasileiro, o Delfinetto. Eu até pensei que ia dizer que ia haver eleições para o Sporting. Não, não, isso não vai haver. Isso não vai haver. Não acredito que haja. E o Delfinetto, que foi o ministro da Fazenda brasileiro, dizia que o órgão mais sensível do corpo humano era o bolso. E, portanto, há vai chegar uma altura em que nem os próprios adeptos vão perceber o dinheiro que é gasto, sejam treinadores, sejam jogadores, e acho que a própria indústria do futebol vai ter que fazer um downsizing e passar para números como deve ser, porque isto vai chegar a uma altura que não vai ter onde parar, sinceramente. Mas no que fala do jogador, do Pogba, neste caso, são várias equipas que estão interessadas e isso pode também... Pode, e o leilão, depois também, como é óbvio, isso tem um efeito de leilão que, olha, foi como aconteceu antes com o Jorge Jesus, como aconteceu com o Maxi Pereira cá em Portugal, e, portanto, isto vai inflacionar, tem o interesse de Manchester City, tem o Real Madrid interessado, e depois, olha, por exemplo, o ano passado, o Van Gaal gastou 200 milhões de euros em jogadores. Teve o resultado zero. Este ano anuncia-se mais 200 milhões desde compras de tudo e tudo, defesas, laterais direitos, centrais, avançados, médios, tudo. Portanto, vamos chegar a uma altura que isto, eu sei que a Inglaterra aumentaram as receitas no passado, 839 milhões de euros, mas chega a uma altura que isto não pode ser assim, porque isto vai chegar a uma altura, as pessoas têm que ter algum pudor, o mundo tem que ter, às vezes, algum pudor, e o mundo do futebol também tem que ter algum pudor e acho que vai chegar uma altura que tem que haver um travão. Fazemos agora um brevíssimo intervalo, não saia daí.